O rock coiano também é do pão Se nós tá chegando então mato o leitão Eu vou lhe dizer o meu nome é doidão Me joga na turma e me ama no chão Também tem razão de nós sempre rachando Porque se é pra mim já o que tem no estado Mas algo melhor do que a galera é me pira É o som de um rock que eu não recebi Quebrem a lei, eu quero sua posição Vivemos em um passado que teve escravidão Que tem um presente que explora sua nação Quebrem a lei Os rios não são certos como a sua razão Isso prova que em Goiás também tem revolução Quebrem a lei Quebrem a lei Quebrem a lei Quebrem a lei O rock coiano também é do pão Se nós tá chegando então mato o leitão Eu vou lhe dizer o meu nome é doidão Pois joga na turma e me ama no chão Também tem razão de nós sempre rachando Porque se é pra mim já o que tem no estado Mas algo melhor do que a galera é do dia É o som de um rock que eu não recebi Quebrem a lei Eu quero sua opinião Eu quero sua opinião Vivemos em um passado que teve escravidão E temos um presente que explora sua nação Quebrem a lei Eu quero sua opinião Quebrem a lei Os rios não são certos como a sua razão Isso prova que em Goiás também tem revolução Quebrem a lei 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 Obrigado! 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 Obrigado!